Fala galera, beleza? Ah, peraí que eu acho que eu tenho que... Exatamente, preciso arrumar a tela aqui Enquanto eu arrumo eu vou falando, certo? Ah, que eu acabei de entrar no jogo, certo? E já apareceu o Thousand Blood War Próximo, né, no caso Que vai ser... Peraí, deixa eu arrumar aqui Aí Que vai ser o Isshin, a Masakyo e o Ryuken Que é o pai do Uryo, certo? Só que eu não consegui gravar a porra da intro deles Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver ela agora, certo? A gente tá aqui já, ó Falando do Blitz, 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 Blitz Acabou de postar, né? 3 minutos, ó 47 segundos, vamos lá, deixa eu baixar 1000 Blood War, Round 13 Temos aí Isshin Certo Eu só tinha visto aí, né, porque o bagulho tem a volta pra mim E cortou, foi o dia da tela do jogo já, né, mas Aí, Isshin Masakyo Eu sabia que um dia ia vir, cara, a Masakyo Eu sabia Há muito tempo atrás, eu já tinha falado Eu já tinha pensado A Masakyo vai vir De alguma parede especial, cara Então, beleza, já vimos aqui Deixa eu alterar aqui Para a tela do Blitz Certo? Vamos redirecionar aqui Já temos aqui aberto Certo? Masakyo Isshin E Ryuken Certo? Vamos ver aqui Ó, Isshin Speed Masakyo Hurt E Ryuken Power Certo? Vamos ver Vem agora no dia 30 Segunda-feira Se eu não estou enganado Certo? E fica até o dia 10 Deixa eu dar uma olhada aqui Que o lado que é dia 30 mesmo Só pra ficar certo Exato Posso ser segunda-feira agora Né Vamos lá As traps Vamos ser Os 4 Talvez em Blood War Ai, cara Qual que é isso aqui? Acho que eu 5 E um Tirando É O Toshio E umas porcariazinha Mais ou menos O Shard é bom ainda Para o PVP E tal Com a Mura É bom também Legalzinho de usar Certo? Cara, o que forte é isso Né Manecer 150 Caso 50 Ajuda nós aí, claro Já vemos aqui Que o Isshin Tem 815 De SP Cara Deixa eu tirar o fone Para ficar mais fácil Certo? Que eu posso ouvir Minha própria voz E se eu estou falando Muito alto ou não Porque como falei São 4 horas da manhã Ok Ele é killer Hollow Speed Tem bastante Tem bastante Sar 12 Ok Aqui, ó Innate Skills Head Hollow Dodge E Poison 2 Esse Head Hollow Aqui Dodge é aquele Hollow grandão Que dá uma porrada Que você voa longe Então tipo Não tem isso nele Eu acho Eu acho Né Vamos lá Tem Bruiser 20 Berserker 20 Devastation 40 Sprinter 1 Havok Frenzy Debilitetor de 2 segundos Apenas Né Mas Speed atributo Capitão Strong Tá Capitão No time Na par Do PVP Todo Capitão Speed Ele tem 20% A mais De Strong Vamos usar Masakyo Para Nade Né Killer No Affiliation Pode ser interessante Cara Pode ser interessante Ela é Normal Normal 20 Freeze Duration Hidden Power Enemies Guard Break Poison Flurry Bruiser 60 Berserker 50 Né Então Não dá pra brincadeira Nós temos o Ryuken Killer Soul Reaper Normal Né Vindo dele SP 811 Ele não tem Native Strong Skills Strong Attack Recharge 14 Nethle Range Resist Resist Tem Ah Isso aqui É uma skill Muito boa Né É a mesma skill Do Biaco De aniversário Isso aqui É muito bom Cara Então Tipo ele é Ranger Mas Foda-se Qualquer inimigo Que tem resistência Range Até mesmo A própria Grid Quest Que tem resistência Range Caga Ele caga Pra isso Tipo Foda-se Né Tem Berser 40 Berserker 60 Devastation 60 Frenzy Frenzy Havoc Mais 20 Sprinter 1 Certo Vamos dar uma olhada Aqui O que eles precisam Né Já ser o padre Vamos lá Ichigo Obviamente Ichigo Yurahara E o Toshu Porque pra quem não sabe O Toshu É do terceiro tenente Do Ichin Né Quando ele era capitão Vamos ver Masakyo Masakyo É Normal Ichigo Yurahara Ichin Aqui vai ser O Uryu Urahara Ichin Exato Uryu Urahara Ichin Ok Né Pô Caga Gostei Mano De trap Eu tenho Esse Eu tenho Urahara O Uryu Do Itch Também Vamos dar uma Outra olhada Aqui Né Nas traps Dos solos Deles Como eu sempre faço Pera aí Aqui Certo No Ryuk No Ryuk Vai ser São dois Arax Olha só Aqui vai ser O Mangá O Talvez Bloodhound Dois Três Sei lá Qual que é Tá Esses aqui Falei Esse Aizen É muito bom Esse Urahara Também É muito bom O Nekako É dispensável É É Pelo menos Tem uma De uma a duas Que presta Que geralmente São esses dois Primeiros Aqui Certo Então é isso aí Caio House and Blood Thousand Blood War Round Treze São esses Os personagens Certo Então é isso aí É nóis Até Fui